Oi joi joi, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um bolo pudim E o bolo vai ser de cenoura E vamos começar caramelizando a assadeira aqui, ó Essa forma de pudim, né? Eu coloquei aqui, ó, uma xícara de açúcar E vou deixar aqui derreter E não vou ficar mexendo, tá, gente? Eu coloco aqui e deixo Não, eu mexo assim, ó Mas não mexo assim com a colher dentro, não Aí só vou deixando assim, ó, caramelizar O açúcar já começou a derreter E aí só mexo assim, ó, de vez em quando E mexo a assadeira Que cheirinho de caramelo Hummm O açúcar já derreteu, agora eu vou passar um pouquinho aqui dos lados O fogo já tá desligado, né? Ah, já desliguei o fogo pra não queimar Agora vamos para a parte do pudim Então, aqui vamos usar Três ovos inteiros Uma caixinha de leite condensado E a mesma medida do leite condensado Você usa de leite Vamos bater Vamos por em cima da calda Agora vamos fazer o couro Vai Uma cenoura média Picada Três ovos E meia xícara de óleo Eu tô usando óleo de coco, tá gente? Mas pode usar o óleo Vamos bater Tá tudo batidinho Vamos pôr daqui, ó Nessa tigela Eu posso escutou? O que é que eu vou fazer? Eu acho que ficou uma cenourinha aqui, hein? Aí, ó É mesmo? Mas só essa cenourinha, hein? Ai, que estranho, né? Aí a gente vai adicionar aqui O açúcar Uma xícara de açúcar Ai, ó Que xeringo sozinho Gente, fica muito bom Fazer o bolo de cenoura com leite de coco Dá um saborzinho muito bom E aqui, agora vamos adicionar A farinha de trigo Vou pegar um fuê Que é melhor E uma colherzinha de chá de fermento aqui Agora vamos colocar a massa aqui, ó Em cima do pudim, tá gente? Ó, bem no meio E vai colocando, ó Esse pudim aqui Também pode pôr uma xícara de chocolate Que fica muito bom também Viu? Chocolate em pó Agora vamos impor o papel mini E vamos levar no forno E um banho-maria Eu já deixei a água esquentando E vou pôr a água quente já aqui Agora vamos colocar no forno No dia seguinte O bolo ficou na geladeira Bora, vamos Desgrudar Gente, o bolo cresceu Aí eu cortei aqui Pra poder, assim Passar a faquinha Pra desgrudar, né? E dos lados também, ó Agora vamos desenformar aqui Olha, a calda já está saindo Olha Então aqui ficou o açúcar Se vocês quiserem Pode esquentar, né? Um pouquinho E jogar aqui pra cima Vou dar uma esquentadinha Pra jogar Antes de tirar Se vocês quiserem Pode fazer também Ó, derreti a caldinha Agora vou jogar um pouquinho Da calda E olha Ficou assim, gente Olha que bonito Agora vamos cortar um pedaço Nossa Que delícia Isso aqui é dois em um, né? Doce, sobremesa delícia Aqui é pudim e bolo Então, né? Você faz dois em um Então, vamos ver Ó Ó Ah Derrubei Tá bom Agora vamos jogar um pouquinho De caldinha também Aqui, ó Em cima do bolo Olha como que ficou dentro, gente Dá pra ver perdi visão, né? Metade bolo Metade pudim Vamos jogar um pouquinho De caramelo Nossa, que delícia Já estou com água na boca Agora vamos comer Um pedaço do bolo Com o pudim E aí? Qual a sensação, tia, do joinha? Muito gostoso o pudim E muito gostoso o bolo Os dois juntos, então? Perfeito Nossa, tá uma delícia Olha Ai, o joinha e o joinha Estão querendo Eu tô até caindo Nossa, muito bom E esse foi o vídeo de hoje E um super beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau